Eita Quem gostar do vídeo segue aí no Youtube e no Instagram Um abraço pro pessoal lá do Youtube, no TikTok, no E-mail, no Facebook, no vídeo do meu Quero seu amor agora Não há saudade de depois Seu carinho pela vida foi Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe É alguma exação Quero flores em vida Seu sorriso a mim iluminar E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Para enxugar Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Quero flores em vida Colhida Colhida Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor Do nosso amor